Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos Hoje a gente vai estar justamente calculando a força centrífuga Mostrando um cálculo relativo à força centrífuga, onde a gente tem a seguinte situação A gente tem uma indicação aqui de uma parte de turbina, onde a massa da mesma é de 400 gramas Ou seja, relacionado à geometria, com base no material E a velocidade indicativa de giro vai estar a 60 metros por segundo E no caso, o diâmetro dessa pá de turbina é de 300 milímetros Para o cálculo da força centrífuga, a gente utiliza justamente essa fórmula Onde a gente vai ter a massa multiplicada pela velocidade ao quadrado, dividido pelo raio Como a força vai fazer uma relação de newtons, a gente precisa converter alguns valores Por exemplo, a massa precisa ser em quilogramas Então, 400 gramas vai equivaler a 0,4 quilogramas A velocidade é 60 metros por segundo Então, no caso, a gente vai ter esse valor ao quadrado E o raio, como 300 milímetros é o diâmetro A gente tem que fazer a conversão para metros Ou seja, 300 milímetros equivale a 0,3 metros Só que como é o raio que a gente precisa, a gente precisa dividir 0,3 por 2 Que vai gerar justamente aqui o 0,15 Então, aqui a gente tem a massa A gente tem aqui a velocidade ao quadrado, que é 60 metros por segundo ao quadrado E o raio, que vai ser o 0,15 Então, nesse caso aí, é só fazer a relação do cálculo Onde 0,4 multiplicado por 60 ao quadrado Nesse 60 ao quadrado vai dar 3.600 Então, 3.600 multiplicado por 0,4 Dividido por 0,15 3.600 multiplicado por 0,4 vai dar 1.440 Dividido por 0,15 vai dar igual a 9.600 Quilogramas de metro por segundo ao quadrado Que dá justamente a relação de newtons Então, nesse caso aqui, a gente teria justamente 9.600 newtons Como força centrífica de aplicação para essa par de turbina Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos Valeu!